E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vocês vão estar conferindo como é que estão sendo as nossas primeiras impressões com a novíssima televisão mini LED da Samsung, modelo QN85D, que está aqui atrás de mim. E eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem e nesse sentido aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K que está utilizando a tecnologia de mini LED. Isso significa que dentro da TV a gente tem vários mini LED bem pequenininhos que tem como principal objetivo controlar as zonas de iluminação com maior precisão. E dessa forma a TV consegue entregar para a gente um melhor nível de preto e um melhor contraste. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, a gente separou algumas imagens comparativas contra a televisão Q70D também da Samsung que não utiliza o mini LED, pois dessa forma vocês vão conseguir ver na prática direitinho a diferença que faz essa tecnologia em uma TV. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que se possível tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem a diferença entre essas duas televisões. E como vocês já podem reparar através dessas imagens, a tecnologia de mini LED realmente faz uma grande diferença especialmente nessas cenas mais escuras, onde a QN85D ali na direita consegue entregar uma imagem com nível de preto bem melhor se comparado à Q70D ali na esquerda, que não tem a mesma qualidade no nível de preto e além disso tem algumas zonas de vazamento de luz, diferente da QN85D, que se sai bem melhor nesse sentido. E nesse momento do vídeo, eu imagino que algumas pessoas até podem questionar a gente perguntando se a qualidade de imagem da QN85D aqui atrás consegue bater de frente com uma televisão de tecnologia OLED. Mas antes de responder a essa pergunta, lembrando pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo pois essa televisão a gente comprou com o nosso próprio dinheiro justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês então o apoio de vocês realmente é fundamental para a continuação dos vídeos aqui no nosso canal. Mas como eu estava falando anteriormente, será que a qualidade de imagem dessa TV mini LED da Samsung consegue bater de frente com uma televisão de tecnologia OLED? E a resposta é a seguinte, depende de qual característica a gente está avaliando aqui na qualidade de imagem. Se a gente for avaliar, por exemplo, apenas o nível de preto, nesse sentido daria para dizer que sim, que a televisão mini LED da Samsung consegue se aproximar de uma TV OLED, afinal de contas ela entrega um bom nível de preto e pelo menos nesses testes iniciais ela teve um efeito blooming bem sutil que não chegou a me incomodar, o que é uma boa notícia. No entanto, se a gente for avaliar outras características da qualidade visual, como por exemplo a qualidade das cores, a sensação que eu tenho nessas minhas primeiras impressões olhando para a TV mini LED da Samsung aqui atrás é que em relação às cores, uma TV de tecnologia OLED ainda seria bem superior se comparado a essa TV da Samsung. E eu não estou querendo dizer com isso que a qualidade das cores da QN85D aqui atrás seja ruim, tá pessoal? Não é esse o caso. Inclusive essa televisão da Samsung possui a tecnologia QLED que tem como principal função aumentar o volume de cores na tela fazendo com que elas fiquem mais bonitas. No entanto, se a gente for comparar com uma televisão OLED como a C4 por exemplo, eu diria que a C4 da LG na questão das cores ainda está bem acima se comparado a essa TV da Samsung. E eu me referi agora de forma mais específica à OLED C4 da LG porque eu testei ela bem recentemente e pelo menos puxando as imagens de memória me parece que as imagens da OLED C4 eram mais vívidas e mais puras na tela se comparado à TV mini LED da Samsung aqui atrás. A grande questão é que a OLED C4 que eu estou usando como referência agora é uma televisão que no momento desse vídeo geralmente está custando de R$ 1.500 a R$ 2.000 a mais se comparado a essa TV da Samsung. Ou seja, se você quer economizar um pouco de dinheiro ou bastante, dependendo do seu ponto de vista, ir na televisão da Samsung pode sim fazer mais sentido para você. E ainda aproveitando que eu estou falando sobre a OLED C4 da LG, eu até aproveito para perguntar para vocês. vocês gostariam de ver uma comparação lado a lado dessa TV da Samsung ao lado da C4? Ou então talvez ao lado de alguma outra TV mini LED da própria Samsung ou quem sabe da TCL? Se vocês quiserem alguma comparação, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para fazer a sugestão de vocês, pois com certeza a gente vai estar atento aí aos comentários de todos vocês. E também aproveitando que eu falei agora há pouco sobre a questão do preço, lembrando pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar e querem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e também no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar, inclusive a maioria das TVs que a gente traz aqui para o canal, a gente compra pelas ofertas do próprio grupo, então não perde tempo pessoal, entra lá, é de graça, está aqui embaixo o link para vocês participarem. Ainda em relação à qualidade de imagem, é válido mencionar que a versão que a gente está testando é a de 55 polegadas e está utilizando um painel do tipo VA, e ela tem suporte para HDF 10 Plus, no entanto não entrega suporte para a Dolby Vision. E eu sei que ainda tem outras características sobre a qualidade de imagem que eu já poderia trazer aqui para vocês, no entanto, como esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, eu prefiro testar mais a TV para trazer um vídeo mais completo para vocês, quem sabe um vídeo de análise, ou como eu falei anteriormente, um vídeo já de comparação. Falando agora sobre a qualidade sonora, aqui ela entrega para a gente uma potência de 40 watts, divididos em 2.2 canais. E por esses testes iniciais, eu estou gostando do som, porque dá para sentir nitidamente que a qualidade sonora realmente consegue se destacar, se comparado às televisões mais básicas ou intermediárias da própria Samsung, então esse é um ponto positivo. Obviamente que ainda está longe de substituir, por exemplo, uma soundbar, mas pelo menos até o momento vem me agradando, e é uma TV que na questão do áudio tem suporte para a Dolby Atmos. Em relação ao sistema operacional, pelos testes até agora não tenho nada a reclamar, é um sistema bem completo em termos de aplicativos, e sobre a fluidez até o momento vem respondendo de forma bem rápida. Falando agora em relação à experiência com jogos de videogames, nesse sentido eu ainda não posso passar a minha experiência pessoal para vocês, pois eu ainda não tive tempo de testar. De qualquer forma, eu já posso adiantar para vocês que, nesse sentido, essa televisão promete ser bem completa. Afinal de contas, ela promete entregar para a gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com quatro portas HDMI, sendo todas 2.1, com suporte para VRR e FreeSync. E além disso, vale dizer que a televisão já tem suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece, é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox, via internet, sem ter a necessidade de precisar de um console físico. Então é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. No entanto, vale a pena destacar que esse aplicativo não é gratuito. Então, assim como o Netflix, você tem que pagar uma mensalidade para conseguir jogar, e além disso, você precisa de um controle com suporte a Bluetooth para se conectar na TV. Mas enfim pessoal, então esse foi o nosso vídeo de primeiras impressões. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês de alguma forma, e a partir de agora eu vou continuar testando a televisão, para trazer um vídeo análise mais completo no futuro, caso vocês queiram, ou então quem sabe já um comparativo ao lado de alguma TV concorrente. Então o vídeo foi esse, contamos aí com o apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima!